O que a Comissão fez de mais importante? Não foram poucos, um debate muito amplo sobre os 5 anos das unidades de polícia pacificadora, nós acompanhamos diversos casos de violações de direitos humanos por parte da ação mais violenta da polícia, acompanhamos também a luta da própria polícia no que diz respeito, por exemplo, a morte do soldado Paulo Aparecido, então não pode ter direitos humanos só de um lado, a gente faz uma análise mais global. O caso Amarildo foi um caso que marcou a história do Brasil, marcou o país inteiro, foi assunto no mundo, mostrando o tema dos desaparecidos, ele virou um símbolo disso e a Comissão de Direitos Humanos atuou muito em cima disso. O tema da desmilitarização da polícia que hoje se desdobra numa PEC, a PEC 51, que tramita no Congresso, enfim, o tema da segurança pública foi um tema que perpassou todo ano, com mais intensidade, com menos intensidade, o episódio da morte do traficante matemático foi outro tema também que a Comissão de Direitos Humanos trabalhou bastante em cima. Enfim, temas polêmicos, temas dos mais importantes e que nós tratamos todos eles no nosso relatório de prestação de contas. É muito importante que você participe, porque a nossa vida pública tem que ter prestação de contas e ela tem que ser participativa, é isso que a gente quer que você faça lá. Então dia 17, às 18h30, no Sindipetro, que fica na Avenida Passos, número 34, participe, receba o relatório, leia, dê as suas sugestões, dê a sua ideia, faça a sua crítica, espero você lá. Dia 17, às 18h30, no Sindipetro.